A data já se tornou bem popular e a maioria das pessoas sabe o que se comemora no dia 20 de julho. Dia do Amigo. Dia do Amigo. O que ainda é uma dúvida e curiosidade é como a data se originou. O Dia do Amigo foi criado pelo argentino Henrique Ernesto Febraro, que se inspirou na chegada do Homem à Lua em 20 de julho de 1969, considerando a conquista não somente uma vitória científica, como também uma oportunidade de se fazer amigos em outras partes do universo. Em homenagem a esta data, as pessoas aproveitaram para deixar um recado àqueles amigos mais próximos, ou até mesmo para aqueles distantes, que apesar disso, continuam sendo especiais. Eu queria dizer para todos os meus amigos que eu gosto muito deles e que eles são muito especiais para mim. Quero mandar um abraço para o meu amigo Auri Alves, da Esporte Motos, que é o melhor amigo que eu tenho, amigo daquilo que a gente preserva na hora boa, na hora ruim. E ele eu considero o melhor amigo que eu tenho, é o Auri. Um abraço para ele de coração. Dizer aos meus amigos que eles são importantes por ter compartilhado tantos momentos bons comigo. Todos os meus amigos são muito importantes para mim, mas principalmente os que eu tenho hoje em dia no meu lado, que são a Jéssica, a Jennifer, a Vivi, o Yuri, e a Odeber, que é um namorado e grande amigo.